Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, estamos juntos neste projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo, você receba. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Se quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu fico muito contente. Vamos começar a leitura de hoje? Josué, capítulo 13. Terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos Filisteus e dos Jerusitas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ekron, ao norte. Todo esse território considerado cananeu, abrange a região dos Aveus, isto é, dos cinco chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdode, de Ascalon, de Gat e de Ekron. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos Cananeus, desde Ara, dos Sidônios até Afec, a região dos Amorreus, a dos Gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até o Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefot-Main, isto é, todos os Sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as nove tribos e a metade da tribo de Manassés. A divisão das terras a leste do Jordão. A outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Rubem e de Gade, já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Armon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até de Bom, e todas as cidades de Seom, rei dos Amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos Amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Jerusitas e Macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã até Seucá. Isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Rubem, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. Desde Aroer, na margem do ribeiro do Armão, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive de Bom, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jasa, Kedemote, Mafate, Kiriartain, Sibna, Zeret-Sahar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encosta do Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada, Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Rubem era a margem do Jordão. Essas cidades e seus povoados foram a herança de Rubem, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O território de Jazar, todas as cidades de Gileade, e metade do território Amonita até Oroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betomim, e desde Manaim até o território de Debir. No vale do Jordão incluía Bet-Aran, Bet-Nin-Ra, Sukote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Kinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã. Todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, Yastarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado a metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moab, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Josué capítulo 14 A divisão das terras ao oeste do Jordão Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Unum, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi cedida por sorteio entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às duas tribos e meia, a leste do Jordão. Mas os levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as duas tribos, de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Caleb recebe Hebron Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do Quenizeu Gephoné, lhe disse Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea sobre mim e sobre você. Eu tinha quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há quarenta e cinco anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, estou aqui hoje com oitenta e cinco anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela mesma época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Queneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriath Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Josué capítulo 15 As terras da tribo de Judá As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul, até a fronteira com Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta da terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zim e daí até o sul de Cadesbaneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar, e fazia uma curva em direção à Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a Pedra de Boã, filho de Rubem. A fronteira subia, então, do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal, que fica de fronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até Enrogel, depois subia pelo vale de Ben-Inom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuzeus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, ao oeste do vale Inom, ao lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa. Ia para as cidades do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriath-Giarim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste, até o Monte Seir. Prosseguia pela encosta norte, no Monte Gearim, isto é, Kesalom. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Kron, virava na direção de Sicron, continuava até o Monte Baalá e chegava a Jabinel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriath-Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os três Enaquins, Cezai, Aiman e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriath-Sever. E Caleb disse, darei a minha filha Aksa, por mulher do homem que atacar e conquistar Kiriath-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou e Caleb deu sua filha Aksa, por mulher. Quando Aksa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negeb, dê-me também fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá no Negeb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Zife, Telém, Bealote, Azor Adode, Querriote, Ezron, Queazor, Amã, Sema, Malodá, Azargada, Esmão, Betipelete, Azarsoal, Berseba, Biziotia, Balá, Lim, Azen, Eutolate, Quezil, Ormã, Ziclag, Madmaná, Sanzana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Nazefalá, Estaol, Zorá, Azná, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Sarim, Aditain, Egederá ou Gederotain. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adasa, Migda, Elgade, Dileã, Mispá, Jactel, Laques, Boscate, Eglon, Cabon, Lamás, Kittlis, Gederote, Bet-Dagon, Namá e Mekidá. Eram 16 cidades com seus povoados. Líbina, Éter, Azã, Lifta, Azná, Nezib, Keila, Akzib e Mereza eram 9 cidades com seus povoados. Ecrã, com suas vilas e seus povoados. De Ecrã até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdode, com seus povoados. Asdode, com suas vilas e seus povoados. E Gaza, com suas vilas e seus povoados. Até o ribeiro do Egito, o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Sokó, Daná, Kriat-Saná, que é Debir, Anabe, Estemo, Anin, Gózem, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezã, Janin, Bet-Tupuá, Afeca, Unta, Kriat-Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Zeuréu, Joquideã, Zanoa, Caim, Jebeá e Tímna. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote, El-Tekon. Eram 6 cidades com seus povoados. Kriat-Baal, que é Kriatim-Jiamim. E Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Seká, Nibizã, Cidade do Sal e Engede. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje. E amanhã continuaremos lendo o livro de Josué. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida. Tchau!